Olá pessoal, tudo bem? O curso Revisão da Vida Toda foi um sucesso. Aqui a gente teve várias pessoas, advogados, bachareis, acadêmicos de direito, uma equipe fantástica por trás disso. Nós tivemos um mimozinho também da Previdência Fácil, que foi a nossa agenda, o nosso caderninho, que foi um sucesso aqui, aprovado por todo mundo. Nós tivemos uma super professora aqui, ajudando aqui nessa força tarefa da Revisão da Vida Toda, que foi a doutora Karim, muito obrigado aí, a nossa facilitadora. Nós temos vários assuntos direcionados à técnica jurídica e também todo o nosso know-how empresarial para a prospecção de cliente e sucesso do advogado, do estudante aqui no nosso curso. Mas se você perdeu, ainda tem mais. Próximo mês nós estamos com um curso excelente, o curso Benefícios Incapacitantes. Quer aprender conosco? É só chamar no direct. Obrigado. Obrigado.